E salve galera! Bodão aqui na área! É Crono Trigger na veia! Crono Trigger na veia! Na veia! Então já sabe né, você já me conhece por aqui já né, então vamos lá né, se você caiu aqui de paraquedas, desce aí, se inscreve no canal Dá a chifrada do Bodão aí no canal, aí no botão de inscrever-se no canal, não, botão de inscrever-se Tô alucinado hoje, badala o sininho para receber todas as nossas notificações E já deixa aí o seu joinha se você gostar do meu trabalho Eu agradeço muito fazer essa série que tem sido maravilhosa E a gente vai trazer agora mais um episódio dela para vocês, tá certo? Show de bola! Estamos aqui, vamos dar uma recapitulada né No último episódio a gente conseguiu sair do... nos dois últimos episódios a gente conseguiu sair do futuro Fomos para o End of Time, aprendemos magia, magia, magia E conseguimos voltar aí para o nosso continente Vou só dar uma abaixadinha aqui E beleza, agora a gente tem que voltar para o passado Deixa eu ver se tem alguma coisa para a gente fazer aqui Ah, talvez a gente possa voltar lá na... ah, na Luca? Não, na Luca a gente já foi Então agora a gente vai voltar na Praça Lene E agora a gente vai... devorta para o passado Atrás do nosso miguito frog Né? Na verdade a gente vai acabar voltando no End of Time Mas toda vez que a gente voltar no End of Time Nós vamos dar uma conversadinha aí com o Gaspar Que a gente não sabe o que é Gaspar ainda, mas tudo bem Que esse aqui se camuflou Lembra que os outros dois, as roupas eram diferentes Esse aqui combina com o cenário, né? É... outra coisa É... eu tinha falado que o pessoal voltou Nesse episódio, no episódio anterior Para a gente ir com a Luca Então agora eu vou começar a... revezar Tá? Então agora a gente vai tirar a Luca E vamos de robozão E aí a gente vai revezando, entendeu? É... personagem de ataque Vou tentar, tipo, meio que dar uma equilibrada Para a gente jogar com todos Beleza A Luca está lá, tipo, olhando as botas do Gaspar ali Ah, botas bonitas E agora a gente vai para o passado O passado... eu não lembro se era aqui Ah tá Desfiladeiro de Truce Isso mesmo Mas vamos lá dar um... Tentar dar um oi pro Frog Beleza Aqui a gente já lutou com todo mundo Mas é capaz ainda a gente ter uma batalha ou outra Que, tipo, aqui os bichos vão mudar de tempos em tempos Já era Igual agora que antes esses bichos eles dropavam os imps, né? Agora não Agora eles são outro bicho Eles ficam um grudadinho no outro Ah, raio áurico, tá vendo? E aí eu aproveito também para destravar As techs, né? As doubles e triple techs Vamos ver se até o final do jogo a gente consegue destravar todas Porque eu duvido Tá É... vamos dar uma... Uma conversada aqui com o pessoal Vamos ver aqui Os mensageiros disseram que o exército do Senhor dos Demônios Alcançou a ponte de Denan Nem imagino o que irá acontecer agora Tá, então agora o pessoal está falando outra coisa, né? Daqui a última vez Não há nada com o que se preocupar agora O herói veio para nos salvar Não há dúvidas disso Ele porta a medalha do herói Que herói, mano? Ah Será ótimo ter paz no reino novamente Ih... os caras estão esperando messias aqui, tá ligado? Messias que eu estou falando aí é um salvador, vamos dizer assim, né? Enfim Pousada de truços Vamos ver se a gente fala alguém aqui Estão esperando um herói, né? O cara que resolva todos os problemas deles Está sabendo? Ele veio finalmente O herói O lendário herói Ele já foi para ver o rei Agora o Senhor dos Diabos não tem chance Tá certo Disseram que até mesmo o rei ficou ferido Será este o nosso fim? O herói chegou E ele nos salvará Tá bom Isso é verdade? Eu ouvi dizer que o exército do Senhor dos Diabos ultrapassou os limites e tomou a ponte Bom, vamos dar uma olhada na ponte então, né? Tá Aqui a gente já pegou mais ou menos a dica do que está rolando E agora a gente vai para a ponte de Zenã Que é aqui Ó o Golden Knight aqui Nossas provisões estão esgotadas Os suprimentos ainda não chegaram do castelo? A esta altura vamos morrer de fome Tá Ele fala a mesma coisa Estamos sem suprimentos Alimentícios algum Quem der a nossa força fosse o bastante para vencer o exército do Senhor dos Demônios Nossa única esperança está no herói Então tá bom Então você chega na ponte e você não consegue passar Então a gente vai ter que dar uma passadinha ali no castelo Lembre-se de pegar o que, o que, o que Sim O abrigo Nunca esqueça de pegar o abrigo É um abrigo de graça toda vez que você vem aqui, mano Isso é muito bom Beleza, mano Vamos para o castelo No castelo você tem só uma coisa para fazer, na verdade Parado, quem está aí? Ah, são vocês de novo Eu nunca fiz isso Mas vamos dar uma olhada lá no rei Subindo rapidão aqui Se eu não me engano é o lado esquerdo Vamos ver Nosso rei lutou bravamente contra as tropas do Senhor dos Demônios Liderando Liderando acusações após acusações Ele não recebeu sequer uma palavra de chegada do herói Pode bem ter lutado por sua morte Não entendi nada que esse cara falou Mas tá bom Qual que é o galho? Rainha Lene desmaiará se ele não descansar Mano É, não li errado não Se ela não descansar Ah, ali sim A Rainha Lene desmaiará se ela não descansar Ele tá do lado aqui do marido Aqui, ó Lord Cyrus deve ter enviado aquele garoto para nós Garoto? Peraí Será que o herói é um garoto? Contra o Senhor dos Demônios Tá, espero que não E aí, Joe Está vivo? Ah, bodão Será que fiquei muito velho para tudo isso? Com Lord Cyrus em lugar nenhum para ser encontrado Todas as nossas esperanças Estão nos ombros daquele garoto Que carrega a medalha do herói Tem a droga de um garoto Sendo o herói Tá bom Ele foi para o sul do continente agora Em busca da espada que pode assassinar magos Uh Então vamos lá Mas você vê como o povo é, né? O herói Um garoto Um moleque Ranhento Ok Contra o Senhor dos Demônios Está parecendo até anime? Tá pensando o que, filho? Rapadura é doce Rapadura é doce, mas não é mole, não Agora a gente tem que falar com o cozinheiro Que, ó Lembra da outra vez que eu falei Que a gente passou aqui? Ó como é que ele tá agora, tio Tá milhão ali, ó Bora trabalhar, porra! Hã? As despensas do meu irmão estão quase vazias? Ah, o Golden Knight é irmão do cozinheiro Bem feito pra ele Pensando que vocês Homens com espada São os únicos que estão protegendo este reino Basta! Tu nunca irás abandonar essa tua briguinha fraternal? Vossos ex-adultos Agir como um Age como um, né? O Master Cooker ficou meio tipo Cuida do seu nariz O que tu sabes disso? Arrrr E aí ele fica lá, né? Ambos daqueles dois estão procurando um meio de fazer as pazes Embora nenhum irá admitir Tá, então O cozinheiro, o Chef Cook aqui E o... E o Golden Knight lá estão tretados Ele pode até agir como se não se importasse Mas o nosso mestre está sempre preocupado com o comandante Beleza Vamos voltar lá então Não tem o que fazer aqui Né? Então Esperai! Lá vem o cozinheiro Levar isso para as tropas Obteve Shark Temperada Boa! Isso é para ti Aqui Pílula de Força Beleza Quando tu veres aquele meu irmão tolo Diz a ele que é melhor voltar vivo Boa! Ok Vamos de inventário aqui Pílula de Força Vamos ver quem que é o mais forte aqui É o Crono O Osmar está um pouquinho atrás Então vamos dar uma para o Osmar aqui Para ele ficar mais fortão E bora! Agora a gente tem a Shark E a gente pode seguir em frente Até a Ponte de Zenã Ponte de Zenã E aqui ó Já mudou a cena Abriu a ponte que estava aberta Tem uns guardas ali Uns cavaleiros No chão Lord Bodão O que foi? Dar comida para ele? Com certeza Comida! Ele nos trouxe comida! Foi o meu irmão? Entendi Então ele nos salvou Mas o pau vai entourar agora Caralho Lord Bodão Se eu não voltar vivo Agradeças ao meu irmão Que isso? O que houve? Comandante! As tropas de magos iniciaram seu ataque Nossa defesa não irá aguentar Vós sois cavaleiros da guardia Defendeis a honra de nossa ordem E fazeis o inimigo recuar quando ele chegar Mas estamos em menor número, senhor Essa é nossa última linha de defesa Ela não pode se partir Muito bem, meu Lord E aí, cara? Qual que é a fita? Como podes ver, Lord Bodão Vamos recomeçar Como podes ver, Lord Bodão Nossa, mano Que difícil Que trava-língua Como podes ver, Lord Bodão Isso é tudo que meus homens podem fazer Para segurar esta linha de defesa Tu poderias emprestar sua espada Para a nossa luta também? Com certeza Vamos nessa Tu tens minha mais profunda gratidão As tropas do Senhor dos Demórios Estão posicionadas logo após a ponte Leve isso com ti Ele poderá te manter a salvo Obteve Elmo Dourado Beleza Então agora é hora da gente colocar Nossos melhores equipamentos Elmo de bronze Eu ainda estou com Elmo de bronze Sério Elmo Dourado, claro Vamos ver Caramba, eu ainda estou com Elmo de bronze Verdade, mano Colete Pelo menos o colete é o colete de tânio Vamos ver aqui Chapéu de couro Pô, chapéu de couro no robôzão, mano Pogo, hein, mano E pulseira guardiã, né Então beleza Bora Vamos salvar a ponte de Zenã Por guardia Por guardia Senhoras e senhores Eu lhes apresento Ozzy Eu sou Ozzy Um dos três generais de Lords Magos E a seus inimigos Eu garanto a morte Vão, minhas crianças Levem-nos para seus túmbulos Seus túmbulos é ótimo Beleza Dá pra atacar o Ozzy Até ele fugir Eu acho que aqui é só tec Eu acho que aqui, mano Deixa eu ver Ah, raio laser Péssima Vou tentar outra aproximação Ae Agora sim O canhão do Só pra efeito de explicação do que aconteceu aqui O canhão do robô Shadow Então É O negócio é bater nele mesmo Ah, passei Então essa luta vai ser meio complicada Porque o canhão do robô é Shadow E qualquer criatura morta-viva vai ser curada Em vez de tomar dano Então Péssima escolha Mais fortes do que imaginei Você nem imagina Ah Espera um pouco aí Parece que joguei vocês mal na primeira vez Mas não farei isso duas vezes Acabem com todos eles Acabem com todos eles Vamos de giro áurico Dá uma curazinha aqui Boa Hum, verdade Esqueci por um momento que é Tec aqui Vou fazer o robô dar um socão no Ozzy Boa Sacanagem isso aí, mano Vamos ver Toma esse crítico na fusta Ah, eu esqueço que é É Tec, mano Boa Mas já era Ele fugiu Droga E agora o pó vai torar, mano Já chega Dessa vez vocês estão acabados Estou falando sério Não é hora de você desistir Mexa com o bodão E irá se lamentar Ô, logo Tio Marley mandou essa, mano É, mas o pau vai torar agora, hein Vá Zombor Esmague os inimigos de Lord Magos Beleza Não sei como eu vou me aproximar desse filho da mãe Mas vamos tentar Péssima ideia Tá De luz ele não toma Ô, o robô tá batendo bem ali, hein, mano Caraca, mano Vamos lá Gelo Toma Ó, 102 Se ele dá um crítico ele bate mais que a Marley, mano Tá Pelo menos ele tá variando bem os alvos Morte, 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 morte Eita porra Caramba Sangue, sangue, sangue Que isso, mano Vamos ver aqui Giro áurico Raio áurico Alguma coisa mais fortinha, né Ô E eu achando que isso aí ia recuperar grandes coisas Eu recupero não vai ver nada Sangue, sangue, sangue Fica dropando ali Fica dropando ali minha vida Esse filho da mãe Vai lá, Osmar Mostra pra que que você veio, Osmar Osmar tá batendo pra caramba Eu tenho que chamar ele de Osmar Eu esqueci de chamar ele de Osmar Sangue, sangue, sangue Mas o Osmar não tem sangue Não vai errar disso aí, hein Caramba Meti um crítico nervoso ali Ficar de olho no meu PM ali Meus pontos mágicos Destruidor de PM Rouba o PM Não me diga Ainda bem que ele roubou da Marley Nossa Toma esse crítico na orelha Ok Pior que agora ele vai ficar fazendo assim Eu não tenho PM Então Vou precisar de um éterzinho Não vai ter jeito Vou usar dois Pra não Pra poupar o super éter Agora vamos de giro áurico Vai, Osmar Beleza É Morte, morte, morte Puta merda Mas e aí Pera aí Não Será que é toma de gelo? Vamos ver Mas morte, morte, morte Ah, tá O de baixo eu acho que morte, morte, morte Era uma dual tech Ah, ele não toma O de gelo cura ele Desgraçado Então agora Relâmpago deve bater nele? Provavelmente Sim O problema é que a Marley Batendo é Uma desgraça Eu acho que eu prefiro bater Físico mesmo Ou não Se tivesse dado aquele crítico bonito de novo Tá indo Aê Zomber derrotado 350 de XP 10 de PT 1500G Vou dar um subiu de nível Beleza Conseguimos Tá Vamos tentar Eu nunca fiz isso também Vamos tentar voltar rapidinho E falar com o Golden Knight Pra ver o que ele dá Graças a tua ajuda Fomos capazes de defender a ponte Mas A menos que vençamos magos Essa foi uma vitória sem propósito Ah, porra, mano Não teríamos recuperado a ponte sem tua ajuda Muito obrigado Muito obrigado Estamos se encaminhando pro final do episódio Cara, olha essa pixel art É o mesmo esquema do Futuro lá, tá ligado? O mesmo estilo de arte Olha que o sol ali Entre as nuvens E a marolinha ali Do mar Da água Puta, bonito demais, cara Tá Daqui A gente vai visitar mais alguns lugares E aí a gente termina o episódio Primeiro Residência Na minha humilde residência Opa Algo piscou aqui Está trancado Ok Ah Vocês lembram daquele bromete de Naga Que a gente pegou lá atrás? Aqui tem o pulo do gato Tá vendo essa estantezinha aqui? Você vai chegar aqui, ó Obteve brometo de Naga Escondido Olha lá É verdade que sua majestade sofreu um ferimento? Ah O que será que nós E do O que será de nós E do reino agora? Meu Deus Isso que você está escondendo É um brometo de Naga? Faria um favorão velho E trocaria comigo? Darei algo bom em troca Tudo bem Sério? Ihuuu Ah Que dia glorioso Agora Só aguarde aí Não precisa ficar impaciente Está Trancado não, né? Está destrancado Sinta-se à vontade Para pegar o que há dentro da gaveta E eu pegarei esse brometo Ihuuu Mamãe disse para eu não brincar lá fora Porque é perigoso com todos os monstros Estou tão entediado Vamos ver o que ele fala de nós Sério, vô? Ihuuu Meu próprio doce de Naga Não entendi É dito que o senhor dos demônios É o mestre da magia arcana O feitiço dos seus demônios São nada comparados ao que ele maneja É Ah Onde Sirius pode estar? Tem certeza que ele não desertou o reino? Caralho Pílula de magia Casa do ancião Vamos direto para a casa do ancião O item que procuro É a mítica rocha arco-íris Aqui está parte do dinheiro para cobrir suas despesas Você terá o resto quando tiver recuperado ela Conto com você, Toma Não se preocupe Não me chamam de o lendário explorador à toa Não irei desapontá-lo Hum Estarei esperando boas notícias Pois bem Agora que o negócio está fechado Acho que irei parar Para beber um pouco no caminho E esse é Toma, o aventureiro Estou um pouco ocupado agora Vamos conversar depois Foi dito que só a espada antiga Masamune Pode matar o senhor dos demônios E só o herói escolhido da lenda pode manejá-la Hum Com a concha com o íris podemos fazer armadura prismática Para se proteger contra magia Contudo, creio que eu tenha extraviado minha confiança naquele jovem Ele afirma ser um grande explorador Mas será que eu estava certo em acreditar nele? Lembrem-se dessa cena Só digo isso Lembrem-se dessa cena E aqui a gente tem armadura dourada Mas acho que não vai dar para comprar quatro Vai, vai dar para comprar quatro Beleza Com essa armadura Eu posso me juntar à luta contra o senhor dos demônios É Oxi É tão Tão pesado O cara não aguentou o peso da armadura, velho Eu até assustei Receio que meu irmão vai se machucar É, provável Pílula de força Muito bem Encontrando várias pílulas nesse episódio Cadê pílula de força? 14, 13, 13 Não Isso é o level Força Então vamos dar para o robô Para ele ficar 28 também Beleza Caraca, mano O maluco não aguentou o peso da armadura Eu tomei um susto real, velho Caralho, mano O que aconteceu? Casa de Tata Aqui é o pulo do gato Meu próprio filho O herói lendário Parece que gerei um campeão Não posso dizer que de fato vi Mas acho melhor não perguntar Pai do herói Parece música Cara O que ele não viu Isso aqui é o voo do Tata Meu neto é um grande herói E isso vem do meu lado da família Beleza Agora a gente vai dar um pulinho aqui Em bosques amaldiçoados Eu vou tentar não cair em nenhuma luta Para a gente dar uma encerrada no episódio E aí depois a gente faz essas lutas Sem problema É só descer nessa moita E aqui é uma casinha Obteve cachecol mágico E aí você vai abrir o outro baú Quem está aí? Ah Bodão O que te trouxe aqui? Viestes praticar sua esgrima? Não E se eu vier aqui? Eu não consigo abrir o baú Beleza O que? Sua majestade? Ferida? Ah Entendo Não há nada que eu possa fazer Por favor Perdoai-me Mas gostaria de ficar sozinho Do nada, mano Não sou um herói Não há nada que eu possa fazer para ajudar Caraca, mano E é nesse clima triste A luz da vela Que a gente vai acabar o nosso episódio O Frog Ainda anda com a honra Meio balançada Mas Não é só por causa Do que aconteceu lá Com a Lene No começo do De Chrono Trigger E a gente vai descobrir isso Nos próximos episódios Ficou curioso De saber o que está acontecendo Com o Frog? E qual será A reviravolta Nessa história toda? Então Fica ligado aí No nosso canalzinho Se você ainda é nosso inscrito Por favor Desce aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber todas as notificações E deixe aí o seu joinha Para fortalecer o nosso trabalho Tá certo? Eu espero vocês No próximo episódio Onde nós vamos ver O desenrolar da história Do Frog Que é muito legal E Acaba Numa das cenas Se não a cena mais Hype desse jogo Claro Então A gente se vê Beijo do Bodão E até a próxima Tchau 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 Tchau